Bem vindos pessoal a esse vídeo, finalmente temos agora um rejuvenescedor né, um testador de tubos Podemos tirar nossas dúvidas aí, fazer alguns testes com os tubos, tubos de imagem né Esse aqui é um aparelho que ficou aí bastante tempo no mercado livre O pessoal ficou recebando aí pra comprar, acabei comprando aí, acabei até vendendo algumas coisas antigas e velhas que eu tinha aí E consegui juntar o dinheiro pra trazer esse aparelho aqui pra mim né Bom, esse aqui é um Diatron né, PRC40, um provador de cinescopios né Eu não sei o estado dele, o vendedor falou que funciona, então eu acredito que funcione Ele veio com a ponta de alta tensão né, de medição de alta tensão Ele veio com também o soquetezinho, isso aqui é importante Ele veio com o soquetezinho né, pra ligar na plaquinha de, essas plaquinhas aqui de soquetes né Só que eu não vou usar esses soquetes não aqui viu Tava dando uma olhada nesses soquetes aqui, muito esquisito Eu não sei que padrões que são, tem uns branco e preto, colorido, mas Não me pareceram muito práticos, pra dizer a verdade Eu vou colocar fios, acabar colocando fios mesmo Vou descobrir aqui o que é o que esses soquetezinho aqui né O que é o que E colocar fios e fazer a ligação manual nos soquetes das televisões Então agora eu quero abrir ele pra ver como que ele tá por dentro Dar uma limpeza rápida né E já testar algum tubo aí que eu tiver aí, eu vou dar uma testada Não tá acendendo o filamento Fazendo um teste aqui né Acho que tinha que acender esse LED aqui ó Tem que dar uma olhada o que tá acontecendo Cara, olha que sutil, tem um riscado aqui ó Ele não tá dando contato aqui entre as duas partes da trilha Olhando assim ó, não parecia muito profundo não Mas fazendo um teste de continuidade não tá dando continuidade não Dois últimos aqui até tá dando Mas esses de cima não tá não Eu vou refazer essas trilhas, vamos ver o que vai dar Tá aí, refiz as trilhas com fiozinho mesmo Vamos ver se tá funcionando agora Agora tá hein Agora eu posso, vou fazer um teste na televisão lá que eu tenho Vamos ver se ele tá medindo alguma coisa, mas eu acho que tá sim Aqui a placa tava quebrada na verdade Tava rachada Não era, alguém deve ter feito alguma pancada Ou então de muito de mexer aqui assim né Essa placa ela pode ficar torcendo e pode ter arrebentado aqui Provavelmente isso que aconteceu Bom, vamos testar lá na TV né Bom pessoal, tudo pronto aqui Tá aqui na emissão né Eu vou ligar o filamento que tá em 6V Eu vou ligar o filamento E vamos ver se vai funcionar dessa vez Eu vou fazer um teste a frio mesmo Porque geralmente a gente usa a televisão Já quer usar logo de cara né Funciona logo de cara Não vai ficar esperando 15 minutos, 10 minutos pra Pra que o tubo mostre uma imagem boa né A gente já quer ligar a TV e já vê logo de cara Bom, a gente pode ver que o azul Tá mais ou menos nos 70 Pouco menos de 70 Já não tá lá tão legal né O tubo já não tá muito grande coisa Vamos ver o verde Que também tava meio estranho Ó, tá com A mesma coisa né E vamos ver o vermelho Que é o que tava com todo o problema Ó lá, também tá a mesma coisa Assim, esse tubo já tá bem gasto né Bem usado Mas aqui pelos testes A gente vê que Ainda dá alguma coisa né O tubo ainda deveria Tem alguma coisa razoável na tela né Corte Corte da grade 1 Vamos ver o verde Tá bom E o azul Também tá bom Também ele tem o corte aqui ó E tem que tá antes dessa linha É O que a gente pode fazer aqui Pra O que a gente pode fazer aqui na televisão Pra tirar dúvida É Mexer aqui no Porque o que acontece Esses rastros aí na verdade Pode representar Uma resposta ruim Em altas frequências né Se o circuito não estiver respondendo bem Em alta frequência Ele dá esses rastros Então o que eu vou fazer Eu vou Pegar aqui o vermelho O amplificador do vermelho E vou trocar alguns componentes Tô aqui com o esquema da TV Esse aqui é o Transistor Então amplificador do vermelho O que que poderia dar um problema aqui ó Conforme a gente tava falando né Assim Em princípio Qualquer um dos Dos componentes né Mas assim É os mais É Os piores né Os que podem dar mais problemas Esse capacitor aqui É o C904 É Eu acho que esse resistor aqui ó De 12K De 3W Talvez também Esse cara aqui ó De 560 ohms De 1.5W Os outros né A probabilidade é pequena E Ou então Ele é comum A mais de um circuito né Que nem o Esse capacitor Que nem esse daqui da É Esses capacitores aqui Por exemplo Se desse um problema neles Ele seriam Ele é comum A todos os É Todos os componentes Então ele daria um problema Em todas as Todas as cores né Mas eu vou fazer isso aí Vou trocar esse cara aqui De 560 A RENO 101 Esse aqui E esse capacitor aqui Vamos ver O que que vai acontecer Cara o C904 É um SMD Os caras me colocam SMD no meio do Vulcão aqui ó Esquenta pra caramba Esse aqui ó Vou fazer o seguinte Vou começar Trocando só esse capacitorzinho Aqui Que é bem capaz que Possa ser ele Vamos ver né Fazer a troca dele Aí pessoal Fiz ainda Troca do Capacitorzinho Vamos dar uma olhada Mas eu acho que Resolveu né Ele tem um pouquinho Ainda de sombra Mas pode ser que eu Que seja alguma Regulagem ainda Olha lá O vermelho ali Que coisa né Dessa vez O culpado Não era o tubo não Ele tem um pouquinho De sombra né Ele tá ainda Com um pouquinho Mas talvez Esse capacitor Acho que eu coloquei Ele é um pouquinho Um pouquinho maior Tenho controle Mas tá sem pilha Agora o verde Ele tá Ele ainda tá Um pouquinho alto Talvez Alguma ressolda Alguma coisa assim Apesar que eu acho Que eu já fiz Mas fiz na placa toda Tá legal né O vermelho Eu acho que ele não Tá muito bom não Quer ver ó Eu vou Essa aqui é porque A cor tá bem saturada Tá vendo Ele tá até dando Um rastro Vamos dizer assim né Aqui ali é branco e preto Ele não tá bom não Tá vendo Então Eu tô achando que realmente Esse tubo aqui A última análise Que a gente pode fazer Aqui no tubo É testar alta tensão A alta tensão Segundo o manual De serviço né É de 25 mil volts Mais ou menos É mil volts Então ele tem que ter Entre 24 e 26 né Eu tô aqui com o nosso Amiguinho Pra medir alta tensão né Vamos medir aqui ó O medidor de alta tensão Não sei se você Não sei se já saiu O vídeo desse aqui Quando eu postar Esse da televisão O ideal mesmo É fazer isso aqui Com a TV desligada né Colocar aqui E depois ligar né Se você medir Com a TV desligada Também não vai dar certo Bom aqui ó Nós temos ó Tá meio embaçado ó Mas temos 24 mil Volts e meio 25 mil 25 mil volts Então nós podemos Chegar à conclusão que O flyback tá bom E o triplicador Também tá bom É Ou seja Ou nós temos Ainda algum probleminha Aqui no circuito né Que eu acho meio difícil Ou o tubo Que eu acho mais fácil Seu problema no tubo Até mesmo porque Esse tubo aqui Ele já é recondicionado Ah sim né pessoal Antes de A gente trocar o tubo Vamos fazer uma medição nele É muito mais inteligente né Bom eu coloquei aqui A plaquinha aqui No tubo né Já conectei aqui no aparelho Ajustei a tensão de filamento Pra 6 volts Agora eu vou ligar o filamento Vamos ligar o filamento Já tá aqui pra emissão Vamos ligar o filamento Ó o filamento Ele vai ligar Vai acender Aí acendeu Vamos ver Quanto que ele tem de emissão Ele tem que chegar aqui No bom né Em cima de 60% Tá no azul Vamos ver Vamos esperar ele subir né Ele já O ideal é ele subir já O mais rápido possível né Esse tubo aqui já era mesmo hein Vamos dar uma olhada no verde Nenhuma coisa Ele tá subindo um pouquinho né Conforme ele vai esquentando Vamos ver o vermelho O vermelho então não tem nada Aí com isso a gente consegue perceber Ó o azul O azul não tá dando Tá dando um pouco mais de 15% Vamos pôr 15% O verde também O vermelho então tá é nada Dando nada Não vai passar disso não O tubo tá bem ruim Bom a gente pode Aqui Vamos ver o corte O corte deve tá bom A gente pode tentar Já que esse tubo já era mesmo né Vou tentar subir um pouco A tensão do filamento Subiu só um pouco né O verde subiu bem Conforme ele vai esquentando né Subir mais um pouco Porque tá muito fraco né O verde tá no fraco Se a gente descer Eu provavelmente desço também a emissão Vou meter o louco aqui Vou pôr um 9 volts aqui Não é nem assim É não vai Bom o jeito vai ser trocar mesmo Esse tubo ele tá muito fraquinho Tá muito fraco Bom a gente pode fazer um processo de reativação aqui né A gente joga uma tensão bem alta Põe aqui na reativação E liga aqui o filamento Ele vai ligar o filamento Numa tensão bem alta O filamento bem vermelho Isso é um caso extremo né Vou deixar aqui um tempo Vamos ver Ficar uns 30 segundinhos Bom vamos ver como é que tá Deixar um pouco menos Pra gente ver aqui Que você tá indo né Emissão Vamos ligar o filamento Vamos ligar o filamento O verde já melhorou um pouco Ah tá quase em 60% Vamos ver o azul O azul também E o vermelho Ah tá que deu uma boa melhorada né Eu vou tentar mais um pouquinho Antes de ligar ele de novo Deixar mais uns Uns 20 segundos Reativação Uns 20, 15 segundinhos aí E aí a gente faz um teste Com a televisão ligada Bom eu tô fazendo isso Porque já não tem mais jeito No tubo né Se fosse um tubo Que eu ainda quisesse Que a televisão Continuasse com o tubo né Vamos dizer assim Aí esse processo Que eu já tenho que pensar Duas vezes Bom Vamos medir a emissão Vermelho Acho que ele não vai melhorar Muito mais que isso não Ele tá fraco ainda É vermelho O verde e o azul Tá ali no limiar Vou Trocar aqui Colocar a televisão De novo pra funcionar Vamos ver o que aconteceu né Bom pessoal O tubo ficou assim ó Ele não ficou Muito legal né Mas tá Vamos dizer assim Satisfatório Quando você tá vendo Um filme Uma imagem Ele disfarça um pouco né Agora assim No padrão de barras Ele fica um pouco Distorcido né Porque o tubo já não tá lá É grande coisa Ele tem alguns detalhezinhos Também aqui na borda Que eu preciso ver ainda Até ver o que que é O branco dele Não tá muito 100% né Não fica melhor do que isso Mas é Já tava exibindo Todas as cores E Eu vou fazer agora Eu vou Eu tenho um tubo antigo Eu vou colocar aqui Num lugar Pra ver se eu consigo recuperar Aquele tubo lá Eu sei que tá pior do que Tá ruim Tem um dos canhões lá Que não tá funcionando Quase nada Mas vamos fazer um teste E vamos reativar Vamos ver o que que vai dar Pra fazer Bom vamos testar então Esse monitor antigo Que eu tinha guardado aqui Dessa Sânio Eu lembro que ele tava com Um dos canais aqui Um dos Um dos canhões Quase zero E vamos fazer uma rejuvenesção Vamos ver se a gente consegue Rejuvenescer ele né E vamos fazer uma medição dele Mas primeiro vamos ligar Pra ver como que ele tá Fazer um antes e depois né Bom Aqui ó Tá ligado Isso tá muito lento Pra acender hein Ó Apareceu um pouquinho Do vermelho Dá pra ver né Nossa Tá péssimo Esse tubo tá péssimo Olha A princípio parece que tem Um pouco de verde também Lembrando que o brilho e o contraste Já tô no máximo né Tá bem ruim esse tubo aqui E esse tubo aqui Ele já é Recondicionado Ele é datado de 1983 Recondicionado Bom Acho que ele não vai melhorar Muito mais do que isso Então o que que eu vou fazer Vou tirar aqui a plaquinha E vamos colocar aqui o Aparelho testador né Vamos lá Acho que o melhor Mais que isso não vai dar não Aí ó Depois de Uns Cinco minutinhos O tubo ficou assim ó Tem verde e vermelho O azul parece que não tem nada Ou se tiver Ou se tiver tem muito pouco Vamos fazer um teste aí Vamos ver Assim turma Antes de A gente partir pro teste do Do tubo né Eu sei que esse circuito aqui Tá funcionando Mas vamos dar uma verificada Na alta tensão É sempre bom né Tô aqui com a ponta de prova Vamos pegar aqui a alta tensão E medir ó Tá com 26 mil volts né 26 quase 27 Segundo o manual de serviço dessa televisão É ele tem que ter 25 mil volts Mais ou menos um volt Tá um pouco acima É Mas tá aceitável tá 27 tá ok Eu fiz uma medição com outro tubo Deu 25 e meio Por aí Então Mas a alta tensão tá presente Se tá no valor bom Então Provavelmente o tubo tá ruim Tá Provavelmente não tá ruim né Porque o circuito tá bom Tá razoável né Vamos fazer o seguinte É Vamos Agora vamos partir pros testes De emissão do tubo Tá aí Dispositivo Conectado né É Filamento tá desligado aqui ó Vamos colocar aqui em 6 volts Esse tubo é de 6 volts de filamento Agora a gente vai ligar E vai medir a emissão Aqui tá pra emissão né Vamos ligar aqui Ah não Peraí que esqueci de Ajustar aqui pra emissão Agora a gente liga Ele vai ligar aqui O filamento Ele vai ter que medir aqui Alguma coisa Ele tá medindo Quase zero Péssimo Ah o que? 5% Nem isso né Deixa eu ver 10 Putz Não tá em nada Isso aí Não dá nem pra medir De noção do que o valor quer Vamos dar um tempinho Pra ele aquecer O filamento né O ideal é ele já aquecer rápido né Porque tubo de televisão Geralmente aquece rápido Bom Acho que não vai dar Muito mais do que isso não E o vermelho É um disco Melhor hein Vamos ver o verde Filamento tá aceso O azul Não tá danado Eu vou aumentar um pouco a tensão do filamento Aqui ó Vamos pôr pra 7 7 volts Vamos ver se vai O azul que tá pior O vermelho parece que tá melhorzinho Mas também não tem nada Vou tentar pôr 8 Ó o filamento aqui tá aceso Não dá nada não Ó o azul deu uma Subidinha aqui né Verde Só o azul mesmo O que parecia que tava pior Por 9 Vamos colocar 9 só pra ver aqui Tá subindo um pouco o azul E depois a gente parte Pro reativação Esse tubo aqui já tá perdido né Eu ia jogar ele no lixo Então a gente pode fazer uns testezinhos aqui As brincadeiras Vamos dizer assim né Ó o verde O verde não tá Não tá querendo ir mesmo né Vamos ver o vermelho também não Então vamos fazer o reativação né Deixa eu desligar aqui o filamento Mas eu acho que isso aqui tá muito muito ruim Acho que não vai dar em nada Vamos colocar aqui 14 volts de filamento Vamos acionar a reativação aqui E vamos ligar Vamos deixar Inicialmente eu vou deixar uns 20 segundinhos O filamento ele vai aceder bem forte ó Esse é um procedimento arriscado Porque ele Como você tá colocando uma sobrevoltagem Pode queimar o filamento né Ainda mais tubo velho Mas a gente já É um tubo lixo Vamos dizer assim né Eu vou deixar inicialmente Aí os 20 segundinhos E vamos ver o que vai dar aqui Vamos tirar Vamos ver como que Como que ficou né Por 6 volts de volta E vamos ligar a emissão Já tá em emissão aqui Vamos ver Vamos ver Pelo jeito não vai dar jeito não Nada Vou fazer o seguinte Vou deixar mais um tempo Vou deixar mais um tempo aqui Vou deixar mais uns 20 segundos Vou tentar ver aqui O que que vai dar É complicado né Esse tubo antigo Não tem Tem muito jeito não Aquele outro lá ainda deu Até que deu Deu bom né Agora esse aqui Não tá indo não Tá bom Vamos desligar aqui o filamento Fazer o seguinte E vamos fazer um teste agora né Colocar a emissão 6 volts de filamento Tudo aqui já era Acabou mesmo Vermelho tá tentando Alguma coisa Vamos lá vermelho Você consegue filho Não chega nem nos 10 Tá chegando nem nos 10% O filamento aqui Vamos ver o verde O verde não sai nem do lugar Ele já devia tá aquecido Aqui o filamento E começa a dar alguma resposta Com 8, 9 volts Vamos fritar o bagulho aqui Vamos pôr 9 volts Chegando nos 20% 10 volts Uma bela de uma tensão Nesse filamento Chegando no fraco Vamos ver se ele vai subir Vamos jogar É isso aqui eu acho que é o máximo Ele não vai estubar e Tem jeito não Verde Verde não vai mesmo Não chega nem nos 20% Vermelho também não 12 volts Vamos vermelho Você consegue Será que ele consegue sem queimar? Ele vai subindo uns pouquinho Ele vai puxando a corrente Opa Vamos ver o verde O verde acho que ele estacionou nisso E o azul? O azul tá até conseguindo chegar ali no limitão Engraçado né? O vermelho parece que é o melhor que tem Vai não Vamos fazer o seguinte Vamos voltar aqui A tensão Tem jeito não Sem chance Bom Eu vou só fazer um Ligar ele de volta Pra ver como é que tá a imagem né A gente já viu que Não vai não Não vai de nenhum Morto O verde tá morto Sem chance Bom Vamos ligar só pra ver como é que ele tá Vou ligar a plaquinha pra ver só como é que ele tá Bom Vamos lá Vamos ligar a TV Vamos ver o que aconteceu com o tubo Talvez se a gente fizesse uma sobretensão aqui no tubo ele melhorasse a imagem Mas é Besteira Ela tá ruim ainda Vamos deixar ele um tempinho Esse tubo aí não tem mais conserto não Muito, muito, muito Esse aí é lixo Não tem jeito né O azul que parecia que dava emissão melhor Não tá nem fazendo cócega aqui né Vamos pôr em branco e preto Tá vermelhado Ele tá até que ele dá um contraste ó Ó Aqui tá Agora ele tá melhorando Tá péssimo também Claro Precisaria dar um ajuste Um retoque Mas tá ruim Tá escuro Aqui na filmagem Ele Clareia um pouco Mas aqui tá isso Bom então pessoal Eu Já que pra jogar fora esse tubo Vamos dar uma brincada com ele né Eu desconectei aqui o filamento original da televisão E liguei aqui um fio enrolado no fly O pessoal fazia isso antigamente Pra dar uma sobrevida pro tubo né Pra sobrevida Pra continuar utilizando o tubo por mais um tempinho né Eu já comecei Geralmente vai de 3 a 4 espiras Comecei aqui com 4 É Pra Eu como o tubo tá muito ruim né Acho que Vai ser um bom Até isso não vai dar nem cheiro Vamos começar com 4 aí Bom Filamento Acendeu Parece que acendeu fraco né Tá aceso Ó Em princípio não mudou muita coisa né Então o que que eu vou fazer Eu vou aumentar mais 2 espiras aqui E vamos ver como é que vai O azul na verdade parece que melhorou um pouco né Eu vou aumentar mais 2 espiras Vamos ver o que vai acontecer Tá aí mais 2 espiras Vamos ver Se a gente vai obter algum resultado né Vou ligar a TV Aqui o filamento acendeu Aí ó Já tá mais Mais forte Mas ele tá inteiro Aí ó Tudo tá inteiro mais Claro né Só que as cores agora Tá que tão legais Tirando Esse vermelhidão né Branco e preto Tá que tá com bom contraste Aí ó O verde tá bonito O amarelo também Tá aí pessoal Eu regulei aqui o O nível de fundo aí Do vermelho né E eu me equivoquei Ele tava quase na metade da excursão Tô ficando louco Vamos ver o que que vai acontecer Aqui na tela né É aí As cores até que tão legais né Ele Ainda tá um pouco Avermelhado Não acho que não O branco ele tá um Tá um pouco creme né As cores tão bacanas Olha ele tá com contraste legal Isso aqui é uma questão De regular aqui o Perdão É uma questão De regular aqui o O tubo né Vou diminuir aqui um pouco o verde Ele fica avermelhado Então eu tenho que subir o azul Ah claro É Não dá muito pra Mexer muito Aí no vídeo Eu tô Aí na gravação Eu tô percebendo que Parece bem Bem cinza né Mas aqui comigo Não tá muito legal não Vamos deixar assim mais ou menos Subir um pouco aí a cor Ah até que ficou bonito aí ó Ficou legal Só que o tubo tá com O filamento tá em Sobretensão né Sobretensão Ele aí aguenta mais um tempo Aguentaria mais uns tempos aí né De repente até Alguns anos talvez Aí com pouco de sorte Mas é isso aí ó Tá Eu vou ver se eu coloco um vídeo Estoura não Deixa eu ver um vídeo bacana Eu vou colocar o vídeo de sempre Pra não ter problema de Copyright né De flag Aí o tubo Você olha assim A imagem Ela tá estranha Você percebe que tá estranha Mas não tá 100% ruim não Os brancos né Você vê que não atinge direito Agora temos 8 espiras A tensão aqui no Filamento vai tá bem alta né Vamos ver aqui como que tá a imagem Espero que não acabe a brincadeira cedo né Aí a tela já veio rápida Agora o branco tá legal Agora o branco tá legal Ficou bem legal Vou baixar um pouco até o brilho aqui Porque ficou bem forte o brilho Dá pra gente regular um pouco Opa Tá dando Dando bug no negócio aí Acho que eu dou o controle Que tá mexendo o controle Eu vou colocar uma animação aqui Simples Só pra gente Conseguir avaliar Funcionamento dele né Sem ser com barras Ó bacana viu Olhando assim Você percebe que o tubo tá Um pouquinho estranho né Mas você não diria que ele tá Tão gasto né Ele tá até que bem Opa Tá vazando um pouco de alta aí Ó olhando de frente Engana bem viu Engana bem Ele não desce muito o brilho né O brilho não desce total Aí ficou interessante viu Interessante Ficou Ficou interessante Agora Atenção aqui no filamento Tá a toda Acho que tá dando até uns pipocos Dentro do tubo É isso aí né Acho que não tem mais como Aumentar aí a tensão Já tá até no limite A gente pode ver que Acho que tava dando até Estava dando até estalo Dentro do tubo né E aí vamos Bom É o seguinte Eu vou desmontar Esse tubo aqui Vai pro lixo né Não tem mais o que fazer E é isso aí É Eu vou colocar o tubo antigo aqui Colocar os Resistores aqui no lugar certo Tudo direitinho E vou Terminar a revisão Decidi terminar a revisão Dessa TV aí Deixar ela jóia Bom turma Eu vou encerrando o vídeo Por aí então Espero que vocês tenham Gostado aí desse Primeiro os testes aí Com o nosso Reativador de tubos né Reativador e testador de tubos E fica aí né Então E também a gente já aproveitou Já fez uma brincadeira aqui Com esse tubo aqui Ele tá com sete voltas Na Aqui Não tá pipocando aqui dentro Mas ele tá bem ali No limite ali Que Não sei nem se Talvez Umas 4 4, 5 volts No máximo né Mas aí o tubo também Não fica muito legal Esse tubo não tem muito tempo não Mas é isso aí De todo jeito Só espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe aí seu like Se vocês gostaram Seus comentários Como sempre Eu vou respondendo aí Conforme tiver tempo né E até o próximo vídeo Valeu aí Turminha Obrigadão